Salve, salve família! Tudo bem com vocês? Marcelo Aponso aqui, mano, chegando pra trazer mais um videozão de Free Fire. Hoje dia, 19 de setembro de 2020. E galera, tem coisa muito top chegando aqui no Free Fire. Vamos entrar aqui já no nosso Free Fire pra gente tá vendo aí as novidades. E tá explicando, se você curte vídeos assim, explicativos, de eventos, de coisas relacionadas ao Free Fire e também a outros games, GTA e tudo mais, se inscreve aí, mano, e ativa as notificações, beleza? Vamos lá. Então eu chego aqui, ó. O maior dos atracos se aproxima, cara. O que que é isso aqui? Esse maior dos atracos se aproxima, cara? É um evento que tá acontecendo aqui na data de hoje, nesse mês aqui de setembro de 2020, no Free Fire, tá? Onde vai ter aí o novo modo Casa da Moeda. Vai ter aí, ó, de dia 12 ao dia 21 do 9, né? Que foi até ontem, marcando presença, que é o oitavo dia pra você tá coletando aí os tokens. Também vão ter hoje, só hoje, no dia de hoje, 19 de setembro. Se você ainda não fez login, já corre aí no seu celularzinho, no seu computador, já abre aí e já entra, faz o login pra você ganhar o Panda, né? O login do Panda pra você ganhar essas duas skins aí do Panda, tá? O evento Chama os Amigos de Volta também tá aqui. Você pode ganhar até 19.999 diamantes. Quase, quase uma casquinha de alho ali pra dar 20 mil diamantes, né, mano? Tá aqui, ó. É de hoje até o dia 22 pra você tá gravando... é... gravando. Pra você tá chamando os amigos de volta aí e tá pegando aí esses 20 mil. Também tem aqui, ó, de hoje, dinheiro fresco. O que que é isso aqui? Já a gente vai tá sabendo que você vai tá coletando esses dinheirinhos pra você tá trocando por essas três camisetas e esse emote da hora. Vamos nós. Vamos ver aqui as mais informações. Então já vou fazer o meu login aqui, login do Panda. Ó, você vai ganhar aqui o Panda, se você ainda não tiver. E mais a skin do Panda Atraco. Da hora, né? Vamos clicar aqui em coletar e pronto. Já estamos. Eu já tinha um plano, então eu só peguei esse aqui. Login do Plano Bermuda. Esse aqui é hoje o último dia. Sete... Último não. Sete barra sete, né? Aí tem sete barra oito pra você pegar esse aqui. Que é amanhã. Tá? Só que ele vai até o dia 21, né? Hoje é 19. Ainda dá tempo ainda de você fazer os oito dias, beleza? Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Pera lá. Então é isso, galera. Aqui, depois que você fizer oito dias de login, Você vai estar coletando aí o pacote cientista feminino. Bem da hora, né? Acabando isso aqui, vamos ver o que tem mais aqui. O dinheiro fresco aqui, que é aquele exemplo. São essas moedinhas aqui, ó. Troca o dinheiro fresco. Onda do braço, você vai estar coletando ele. Troca o estoque, o dinheiro fresco. Aqui, por recompensa. Aí você me pergunta, mas onde que eu pego esse dinheiro fresco, mano? Aqui, ó. No chame de volta, você vai estar ganhando ele aqui, ó. Soca o dinheiro fresco, 10, 15, tá? Mas aqui você precisa de 25 pra você pegar, tá? Chame de amigas de volta. Então você vai estar pegando 15 aqui, tá? Então os amigos que podem estar, tá? Você vai estar pegando aí, chamando três amigos, cinco amigos. Como que você vai chamar, mano? Na hora que você chamar o seu amigo, Ele vai entrar e vai ter opção pra ele digitar o seu ID, tá? Deixa eu entrar aqui. Eu vou entrar na minha conta secundária, Porque eu tenho uma conta secundária. Já vou estar mostrando pra vocês, tá? Deixa eu fechar aqui. Vou entrar na minha conta secundária E já volto pra mostrar pra vocês como é que faz pra chamar de volta. Beleza, galerinha? Estou aqui na minha conta secundária. E olha só, galera. Como é que vai funcionar, então, o evento chame de volta, né? Você vai clicar aqui, tá? No banner. Vamos coletar já aqui também nessa conta. O gente já coletado. Parabéns. Já coletei aqui o Pet Panda e a skin dele. Login do plano Vermuda aqui. Faz muito tempo que eu não entrava nessa conta, velho. Beleza. Que bom que você voltou. Receba uma vez e chame os amigos de volta, beleza? Mas como que você vai colocar o pódio do seu amigo chame de volta? Você vai vir aqui, ó. Nessa parte aqui. Depois eu explico aqueles outros bônus que eu pulei, cara. Deixa eu só mostrar pra vocês aqui. Ah... De uma dor. Deixa eu começar. Você vai vir aqui, ó. Nesse bonequinho dos amigos. Chamar de volta aqui, ó. E aqui você vai colocar o ID da pessoa que te chamou de volta. Se você quiser colocar o meu, eu agradeço, é claro. 130-918-136. Confirmar. Pronto. Aí você vai poder coletar aqui, ó. Uma caixa de futebol, tá? E um tique de diamante. Coletei. Ok. Beleza. Já estou aqui coletado. Agora, deixa eu só ver aqui uma coisa aqui, cara. Deixa eu coletar todas essas bagaças aqui. Lá na caixa. O que que vem naquela caixa? Muita gente talvez vai estar perguntando, mas o que que vem naquela caixa, mano? Então vamos ver aqui, ó. Caixa de níveis. Essa aqui, ó. É a caixa que pode te dar a chance de você ganhar até 19.999 diamantes. Então vamos abrir ela. E também tem, ó. É caixa de futebol, mano. Mas não tem nada. Só tem isso aqui, né? Vamos abrir aqui, ó. Não vê. Ha, ha. Se você conseguir esses 19.999 diamantes, tira um print e manda lá no meu Instagram pra gente estar falando aqui, tá beleza? Porque até agora eu não vi ninguém que ganhou ainda esses 19.999 diamantes, beleza? Agora deixa eu voltar aqui pra minha conta principal pra mostrar como é que apareceu lá na conta principal, beleza? Beleza. Voltando aqui na minha conta principal agora e vamos ver como é que ficou lá o evento Chame de Volta, beleza? Cliquei aqui no bannerzinho já pra gente entrar aqui, ó. Chame os amigos de Volta, acendeu aqui. E eu também agora, que eu fui indicado, eu também vou ganhar aqui a caixinha de 999 diamantes e mais a prancha, tá? Então vou coletar aí, ó. Prancha, vou ver aqui pra ela. Fechou. Beleza. Aí a caixa vai tá lá, né? Deixa eu só fechar isso aqui. Recarga. O evento que recarga tá com esse gelo. Depois de fazer ele. Aqui, ó. Eu tenho aqui parede de gel, grande muralha, tá, tá, tá. Mas pera aí, galera. Vamos voltar lá. O que que é isso aqui, ó? Só hoje também, cara, no Free Fire você vai ter a chance de até 50%. Até, tá vendo aqui, ó? Até. Não é que você vai ter 50%, mano. Você pode ganhar até 50% de desconto no Sorte Royale. Como que funciona aí? Vamos vir aqui e dirigir já. Pronto, ó. Eu ganhei 48%. Entendeu? Pra girar aqui, ó. O 28 diamante é um giro que eu posso pegar aqui. Depois eu vou tentar fazer isso aí. Se eu pegar, eu volto aqui e mostro pra vocês, beleza? Vamos fechar aqui. Vamos lá. A mochila baralho limpo, né? Tá. Promoção também na loja. Tá. Ela custava R$ 499. E já saiu por R$ 399. De R$ 19 até o dia 25 essa mochila. Ela veio no evento de recarga e agora tá aqui. Show, né? Hora do chefão. É um evento que muita gente consegue pegar aí. Às vezes até com soco brado. E tem gente que não consegue pegar nem colocando 10 mil diamantes. Não pega, mano. Eu vou tentar aqui, ó. Se liga só. A vida... O life. A vida do chefão aqui. Ela é de 200 HP. Você dando um socão, você pode ter o dano de 0 a 200, tá? Chance de abate baixa. Se eu der um tiro de MP40, eu começo de 3 até 200 também. Pra bater chance de abate alta. E se eu escolher o de AWM, ele começa em 10 até 200. Aí vamos supor que eu der um tiro de AWM, eu tirei 20, tá? Então eu preciso de mais tiros pra ir detonando até chegar ao final, entendeu? O que que eu ganho nisso aqui, mano? Aqui ó. Premiações. Pacote Pantera Cor-de-Rosa. Um avatar alfabético. Caixa de idade da pedra, tarará. Até aqui tá tudo bem, né? Mas o problema, mano, é que no finalzinho até que tá legal. Ó, cartão. Ó, aqui. O ticket da incubadora. Projeto. Mochila vampiro. Tudo isso que você pode ganhar aqui. Então eu vou dar um tiro de P40. Eu não vou muito fraco e nem vou ir muito forte, né? Porque eu tenho muito assim, diamante. Vamos aqui no tiro de P40. Vamos ver o que que deu. Pou. Menos 4. Ganhei 3 cartas da Lontreta, beleza? Então eu tirei, ó. Agora falta 196 pra conseguir. Só que ainda tem um socão grátis aqui, ó. Eu dei aqui. Ainda tem aqui. Vamos lá. Vamos grátis aqui. Pronto. Tirei menos 2. Ou seja, ainda tem 194 pra tirar. Então, mano, isso aqui... Tem cara que é muito sortudo. Que consegue de primeira dar 200 de dano, entendeu? Mas como eu falei. Tem cara que gasta 10 mil diamantes aqui, mano. E não pega, tá? Comenta aí se você pegou. E quantos diamantes você gastou aqui. Pra galera saber, né? Lendo aqui nos comentários quanto você gastou pra pegar essa skin. Fechou? Vamos mais pra frente. Vamos ver o que que tem mais aqui. Vamos lá na caixa, né, cara? Vamos ver se a gente ganha esses 19 mil. Mano, se eu ganhar 19 mil diamantes, eu vou dar tudo de presente pra vocês. Vamos ver lá. Eita, nóis. Isso aqui, ó. Essa é a caixa. Eu ganhei essa aqui da Lontreta. Só que eu já tenho toda ela. Então eu não preciso abrir ela. Essa aqui, eu ainda não tenho nada aqui, mano. Mas isso aqui provavelmente vai vir temporário. Quer ver, ó. Deixa eu ver só. Falei, ó. Temporário. A Garena, ela sempre manda esse daí. Cadê a caixa do futebol? Deixa eu ver aqui a caixa do futebol. Vamos lá abrir a caixa aqui do futebol. Ó, essa aqui, ó. 19 mil. Do outro evento que teve, dos amigos chamam de volta, cara. Eu tô com uma caixa aqui também pra abrir. Só que eu não abri ela ainda. Hum, cadê ela? Ela tem também da 19.999 diamantes. Só que eu não abri que eu tô querendo fazer um evento bem bacana aí. Eu vou tá mostrando. Essa aqui, ó. 19.999 diamantes. Eu tenho 25 caixas. Eu tinha 35 caixas dessa aqui, mano. Não veio. Como eu disse, eu ainda não vi ninguém que conseguiu pegar esses 19.999 diamantes, tá? Vou abrir aqui. Eu sei que não vai vir, mas vamos abrir, né? Olha lá, viu? Não vem, velho. Não vem. Não vi ainda ninguém. Se você conseguiu, tira um print e manda aí pra nós, beleza? Então, galera, esse... Deixa eu coletar tudo aqui. O futebol de ontem, dia de quinta-feira. E, galera, então esse é o vídeo. Espero que vocês tenham entendido como é que funciona lá o evento aqui. Ah, sim! Né? E como é que você vai pegar o dinheirinho. Pô, pera aí. O dinheiro fresco aqui, ó. Como que você pega aí, Igor? Você viu que eu fiz? Eu puxamei de volta. Eu chamei um amigo, eu pude chamar três pra poder ganhar isso aqui, tá? E cinco pra chamar cinco. Então, se você quiser aí usar o meu código aí, o meu ID, tá? O meu ID é 130918136, beleza? Aí você chama lá, eu chame de volta, beleza? Aqui, eu tô indo aqui. 130918136, beleza? Vamos ver aqui um novo modo. Um novo modo aqui, o Casa da Moeda. Esse é o modo. Não fala aqui como que funciona. Depois a gente vai estar gravando um outro vídeo e mostrando como que funciona esse Casa da Moeda pra você estar pegando aí mais dinheiro. Dá de jogar em solo e dá de jogar em squad. Não dá de jogar em Doom. Mas provavelmente deve ser aquele modo que quando você entra aqui, você já é colocado em squad. Eu não sei ainda, galera, depois eu vou gravar pro vídeo não ficar muito longo. Eu já vou encerrando por aqui. E espero que vocês tenham gostado, entendido aí como que funciona o evento. Chamei amigo de volta, beleza? Então, vamos lá, pega. E a mantida de graça da Garena. É isso aí, galera. Deixa o likezão, se inscreve se não for inscrito. E é claro, fiquem todos com Deus. E eu fui. E é claro, fiquem todos com Deus.